Será que é possível ganhar dinheiro com a música sendo novo talento, mas apenas usando plataformas digitais? Essa é a pergunta que eu vou responder para vocês, é sim possível ganhar dinheiro através da sua música sem que você faça shows, sem que você faça alguma coisa que tenha a ver com popularidade, pessoal, é assim, eu vou explicar de uma forma muito rápida, hoje em dia existem plataformas digitais, aquilo que você registra a sua música e quando é escutada você ganha alguma coisa, tá bom? Então, você sendo um novo talento, você não vai ganhar muito, mas você vai ganhar alguma coisa que pode ajudar na sua carreira, a construir a sua carreira para que no futuro você ganha mais através dessas plataformas digitais, compreende? Essa forma que eu explico aqui como registrar sua música, essa forma que você vai ganhar dinheiro através dessas distribuidoras que eu vos ensino como subir a sua música nas plataformas digitais. Hoje trago a teoria de como ganhar dinheiro através da sua música. Eu sou semi, cantor, produtor, eu não sou profissional de marketing digital, mas aquilo que eu entendo, compartilho com vocês. Sejam muito bem-vindo aqui neste canal, para continuar o vídeo, se inscreva no canal e ajuda-me a crescer neste canal e vamos ser uma comunidade que ajuda um ao outro. Eu tenho notado muito as minhas falhas durante a minha carreira, eu não sou famoso e eu nem tenho fãs, tenho poucos fãs, talvez 10 fãs, na verdade não tenho fãs. Mas por que isso acontece? Eu nem tenho seguidores como cantor, só tenho seguidores assim como criador de conteúdos, entre outras contas que eu crio conteúdos como produtor musical. Tenho seguidores, mas como cantor não tem seguidores, qual é a minha falha? Hoje é teoria de como isso vamos superar. Parte 2 deste vídeo, eu vou mostrar para vocês como ter seguidores e você fatorar com sua música. Isso não é uma tarefa fácil, mas juntos vamos conseguir superar essa dificuldade. Eu ao longo do tempo tenho cometido falhas por não ir atrás de oportunidades. Atrás de oportunidades é não pesquisar, é não querer investir na música, ficar à espera de sorte. Existe sorte sim, mas é difícil. Hoje em dia somos muitos novos talentos que lutamos com o mesmo objetivo. O que eu trago para vocês é, a ideia é mudar dessa luta com o mesmo objetivo, mas trazer outra visão que você vai fatorar com sua música sem ter que ser famoso, sem ter que estar no mercado. Há estáticas que vamos usar para você ter seguidores e você monetizar na tua conta de YouTube, monetizar nas tuas contas, TikTok, Facebook, essas coisas. É fácil, na verdade você como artista, você precisa criar uma conta no TikTok, Instagram, uma página no Facebook e YouTube, teres um canal que você vai usar para apresentar o seu trabalho. Então nós o que vamos fazer é criar um vídeo assim, do formato do TikTok, para poder mostrar para vocês como que isso vamos fazer. Então pessoal, eu vos convido, se inscreva no canal, siga a minha conta e ative a sininho de notificação, porque o próximo vídeo, parte 2 desse vídeo, vai ser um vídeo que vai mudar a sua forma de pensar. Pessoal, sem ter que o vídeo fique longo, eu vou salientar e dizer-vos que, para ser famoso, ou para ser conhecido, há um sacrifício para dar. Não é acordar, gravar, chamar uma música, arrumar uma gaveta do seu quarto. Você precisa trabalhar, trabalhar na sua música, para que a sua música tenha ouvintes. Não é só distribuir sua música na internet, mas a tua música precisa de marketing de instante, que é isso que eu vou vos ajudar a fazer. Eu não sou famoso, você também não é famoso, eu vou transmitir o conhecimento que eu tenho. Pessoal, aqui tem muito barulho, né? Eu desculpa, porque não tenho lapela e meu computador tem problema. Então eu mandei arranjar, irá usar o micro do estúdio aqui. Mas, assim, eu não posso parar de gravar os vídeos. Eu vou transmitir o conhecimento que eu tenho para vocês, e vocês vão expor as vocês ideias, tá bom? Então, nos comentários, vocês podem comentar o que vocês quiserem. Os vídeos que vocês quiserem, para o que eu faça, tá bom? Então, é assim, pessoal, parem de compartilhar vossas músicas no WhatsApp, e para de puxar vossos amigos, eu vejo obrigar a eles, para eles escutarem o vosso trabalho. Nossas músicas precisam ser escutadas pelas pessoas que merecem. Não sei se vocês percebem. Então, nós temos que fazer uma coisa aqui. Nós vamos conseguir seguidores que vão escutar nossas músicas por mérito de merecer sermos escutados. Não forçar no WhatsApp para as pessoas escutarem o nosso trabalho. Vocês percebem? Então, parem de partilhar links, partilhar músicas nossas para pessoas erradas. Hoje, você vai mudar a sua forma de pensar. Eu vou partilhar convosco, na segunda parte desse vídeo, como lançar uma música e ser escutado. E usar promoção paga. Nós vamos usar promoção paga. Você vai ter que pagar para que a sua música seja escutada. Tá bom? Eu vou fazer uma saga. Eu vou precisar de alguém. Vou precisar de alguém para me ajudar. Então, pessoal, peço que se inscreva no canal. O vídeo que vem vai mudar as vossas vidas. Se inscreva no canal e fica à espera desse vídeo que vai mudar as nossas vidas. Tá bom? E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma